Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Guias Live. E hoje a gente vai trazer uma marca super renomada no mercado, há mais de 50 anos trazendo tecnologia de ponta, efetividade e segurança para os seus pacientes. A gente vai falar sobre a Care. Antes de continuar assistindo ao vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você achar interessante. Bom, a gente vai falar sobre o concentrador portátil Freestyle Comfort da Care. No unboxing do seu equipamento, quando você recebê-lo, você vai ter o cabo de energia com a fonte de alimentação, a bolsa de transporte com a alça tiracolo, o manual do usuário, um carregador veicular para você estar utilizando o equipamento no seu carro, uma bateria de 8 células e uma cânula da Salter Labs, modelo 1600, que é o padrão mais tradicional da Salter. Mas se você quiser, pode estar utilizando outros modelos de cânula, é só clicar aqui no card para você conhecer mais outros produtos da Salter Labs. Por último, o concentrador Freestyle. Então, para começar a montagem do seu concentrador portátil, você vai ter uma bateria unitária para poder estar acoplando na parte de baixo do equipamento. Então, sempre atenção para essa parte azul, vai estar sempre para frente, e aí, de modo a deslizar a unidade de bateria, você vai acoplando devagar na parte inferior, até escutar o clique. Para retirar, basta fazer o processo inverso, mas aí aqui você tem um botão que desliza para cima e para baixo. Então, deslizou o botão para baixo, desacoplou a bateria novamente. Então, aqui na parte da frente, você tem uma porta de entrada, basta você desacoplar o encaixe e, dessa forma, inserir o cabo aqui na parte da frente. E conectar o concentrador a uma fonte de energia. Esse concentrador é bivolt, então ele vai funcionar nas voltagens 110 e 220. Lembrando que, para o seu concentrador portátil funcionar da forma correta, a primeira carga da sua bateria, que é uma bateria de 8 células, vai demorar cerca de 8 horas para se completar. Após completar a carga, você já pode iniciar a terapia com o seu concentrador. A autonomia da sua bateria, ela vai depender do nível de modo pulse prescrito pelo seu médico. Bom, então aqui na tela inicial do Freestyle Comfort, você tem um botão de liga e desliga. Ligando o equipamento, você pode ver que é uma tela bem colorida, com indicadores grandes, que facilita muito a leitura dos dados pelo próprio paciente. Então, aqui a gente tem o indicador de porcentagem da bateria e também o indicador do nível de dose pulso. O concentrador, ele vai oferecer doses pulsos, graduadas de 1 a 5, com entrega de até 1.050 ml na última opção de dose, que é a quinta. As doses pulso, elas são entregues na fase inspiratória do paciente, com a finalidade de manter boa a saturação periférica de oxigênio. Quem vai determinar qual dose pulso o paciente vai utilizar é o médico ou fisioterapeuta do paciente. E lembrando que você não pode confundir a graduação de 1 a 5 com litros por minuto. E sim, cada graduação vai determinar uma quantidade em ml até chegar na quinta dose, que totaliza 1.050 ml. Aqui no botão de mais e menos, na tela principal, você pode graduar o nível da dose pulso. E aqui chegando na última configuração. Essa bolinha, ela sempre vai ficar verde uma vez que o paciente estiver realizando a fase inspiratória da sua respiração. E que vai indicar também a entrega de oxigênio. O concentrador portátil, ele vai utilizar tecnologia inteligente para entregar o nível de oxigênio que o paciente precisa para manter boa a saturação de oxigênio. Então aqui, nesses três risquinhos, você tem o menu do concentrador. Bom, então aqui no menu principal, você tem as horas de terapia e quantas vezes a bateria foi carregada. Nos botões de mais e menos, você vai navegar pelo menu. Então aqui a gente tem o modo avião, quando você for utilizar a portabilidade aérea. A sensibilidade. o modo autosat, que a gente já vai falar sobre ele. E acabou. Para você poder estar fazendo a alteração desses modos, já é no botão de cima. Então aqui, se eu quiser alterar a sensibilidade, eu vou apertando o botão de mais, até eu alcançar o valor que eu pretendo. e para eu salvar, aperto o de menos, que daí ele já vai me permitir ir para a próxima configuração. Autosat, se eu quiser configurar para ativar, eu venho com o botão de mais, ativo e salvo no botão de menos. para eu sair do menu, basta apertar o botão com as três listras de novo. Falando um pouco sobre o modo autosat, que assim que ativado vai aparecer aqui na tela principal, é um modo que se você aumentar a quantidade de respirações, o concentrador ele vai identificar e ele vai aumentar a oferta de oxigênio para que não caia a sua saturação. Assim como o modo autosat, nós temos dois outros modos automáticos do concentrador, que é o autodose e o modo ultrassense. No modo autodose, haverá o fornecimento automático de pulso, uma vez que a frequência do paciente não for detectada. Então, ele vai te fornecer a dose necessária caso identifique que o paciente não está respirando. Já no modo ultrassense, ele vai detectar a respiração sensível do paciente, seja ela bucal ou nasal ou até mesmo superficial. Então, o equipamento será capaz de perceber e dar a dose necessária para aquele momento. Isso porque a gente consegue mexer naquela parte de sensibilidade do menu principal. com cinco doses de nível pulso, o Freestyle consegue oferecer diversas possibilidades de terapia e de prescrições para diversos pacientes e assim tornando flexível as várias formas de tratamento. Uma parte muito importante a respeito da manutenção preventiva do seu equipamento é a localização dos filtros de ar. Então, aqui na parte da frente você tem duas entradas. Elas são removíveis, ambas laváveis. É bem fácil de retirar. Então, aqui você vai puxar a alavanquinha para cima e aí você já tem acesso ao filtro. Da mesma forma do outro lado. a durabilidade desses filtros vai acompanhar a vida útil do equipamento. Para encaixar basta retornar e aguardar o clique. Então, aqui falando um pouco das vantagens do seu equipamento, a gente já tem ele vestido com a bolsa de transporte que tem a alça tiracolo. Aqui embaixo você tem um zíper caso você esteja utilizando a bateria estendida de 16 células para ela poder caber aqui no compartimento. Na parte da frente do seu equipamento, mesmo com a bolsa de transporte, você vai ter acesso à porta de entrada para a conexão do cabo de energia. E aqui na parte de cima a porta de entrada para você estar conectando a sua cânula de oxigênio. na parte de trás do equipamento você também conta com um compartimento para poder estar guardando a sua cânula se você desejar. Lembrando que aqui só vai caber cânulas até 2 metros de comprimento. E para poder estar levando o seu concentrador para onde você quiser é só vestir que ele tem um formato anatômico que vai servir direitinho aqui na região de quadril e início da cintura. Bom, além dele ser um concentrador com design ergonômico, ou seja, se ajusta facilmente ao corpo do paciente, ele é um equipamento portátil de fácil acesso, ele possui um visor grande com indicadores de fácil leitura, um teclado que brilha no escuro e além disso ele cumpre os requisitos para a portabilidade aérea. A maior vantagem desse equipamento é a detecção sensível em relação à respiração do paciente, ou seja, ele vai te fornecer oxigênio sempre que for necessário. Sobre os alarmes do freestyle, ele vai indicar temperatura elevada da bateria, alta e baixa temperatura, alta e baixa frequência respiratória, bateria fraca, baixa concentração de oxigênio, taxa de obstrução de fluxo e falha na ventoinha. Bom, nesse vídeo você conheceu um pouco mais sobre o concentrador portátil da Care, modelo Freestyle Comfort. Conheceu também a sua aplicabilidade, modos de uso e formas de transporte. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você achar interessante. Obrigada.